A nova geração de consoles foi a Microsoft. O Xbox 360 foi lançado no final do ano passado, o que dará à empresa quase um ano de vantagem nas vendas. A Microsoft aposta que isso vai fazer a diferença e ajudar a empresa a assumir o primeiro lugar nesse concorrido mercado. E pra mostrar que eles não estão de brincadeira, Bill Gates em pessoa esteve em Los Angeles para anunciar as novidades do console. Acompanhe. Acompanhe. Podemos ser mais animado por estar aqui porque estamos entregando a nova geração de jogos, aqui e agora. Acompanhe qualquer membro de Xbox Live e eles vão te dizer que conectar a sua console com a Xbox Live é tão importante quanto conectar a sua computadora com a internet. Mas aqui é a grande notícia. No ano passado, Xbox Live irá surpassar 6 milhões de membros. Isso é certo. Na atual velocidade, Xbox Live irá atirar 6 milhões de membros na hora que vamos voltar aqui para o E3 no ano passado. Xbox Live irá atirar 6 milhões de membros. Xbox 360 foi um sucesso espetacular. Agora estamos nos enfrentando a demanda incrível. E, na verdade, nós irá ter enviado mais de 10 milhões de membros antes de nosso competidor entrar no mercado. Os jogos estão incríveis. Todos oferecem jogadores online que é realmente um desfazimento. E nós vamos ter mais de 160 incríveis jogos disponíveis por dia. O que você pode ver aqui, como o Bill mencionou, é que nós vamos ter uma 10 milhões de membros antes de nossos competidores entrar em um mercado. O que você pode ver aqui, como o Bill mencionou, é que nós vamos ter uma 10 milhões de membros antes de nosso competidor. O que nós vamos ter mais de 160 jogos no Xbox 360 este dia. E, na hora que todos nos convencemos aqui no ano passado, para o E3, nós vamos ter 6 milhões de membros de Xbox Live. Durante esse evento da Microsoft que você acabou de acompanhar, a notícia mais importante para nós, brasileiros, veio do próprio Bill Gates. Ao anunciar os planos para o futuro, o chefão da Microsoft divulgou uma lista com os países onde o Xbox 360 seria lançado nos próximos anos. E o Brasil estava lá. Para saber mais sobre essa importante novidade, o Playzone conversou com alguns executivos da Microsoft, que deram mais detalhes sobre os planos de lançamento. E o Brasil está lançando o Brasil. no Brasil. É um mercado muito importante para nós, sabemos que há muitos jogadores aqui, sabemos que é um mercado grande, sabemos que eles estão esperando para o Xbox chegar. Infantilmente, eu não tenho muitos detalhes para compartilhar com vocês sobre o Xbox 360 e quando, exatamente, vai para o Brasil. Mas, eu acho que o lançamento de ontem foi muito importante para nós, porque, em parte, reflete o fato de que, nessa geração, nós queremos ganhar, nessa geração. E, para fazer isso, peando além do público e expandindo geografia é uma parte muito importante da estratégia. Então, nós já fizemos uma abordagem agressiva para expandir em mais mercados na primeira geração. Agora, é bom entrar em novos mercados com o Xbox 360, incluindo o Brasil. Nós anunciamos 8 novos mercados ontem. Então, é uma parte importante da nossa estratégia para trazer o Xbox 360 para novos mercados. E o Microsoft Game Studios vai também ir para ajudar a guiar o sucesso em esses mercados. O Microsoft, desde o corporativo e desde o seu principal executivo, já está reconhecendo que o Brasil é um território importante, prioritário para seguir a expansão do negócio em Latinoamérica e no mundo. Inclusive, todos os jogos de alta definição que todo mundo está ouvindo. Estamos muito ansiosos sobre isso. E, espero que tenhamos algumas notícias sobre isso em breve. Um tempo de lançamento específico sobre todos esses detalhes. Por enquanto, a gente não pode proporcionar datas. O que eu posso falar para vocês é que a gente está trabalhando com um time... Tem um time local lá, um time regional e um time também no corporativo. E esses três times estão trabalhando em conjunto para lançar o mais pronto possível. Eu não posso te dizer, você vai ter o Xbox 360 no Brasil. Todos estamos muito ansiosos sobre isso, crescendo o Xbox 360 em toda a América do Sul. E o nosso chipão falou que era a prioridade. A gente vai trabalhar para que seja o mais pronto possível. E assim termina o Playzone de hoje, a sua fonte diária de informação e entretenimento. Não vai esquecer, Playzone de segunda, quinta às nove da noite e de sexta a domingo, semana Playzone neste mesmo horário. Até amanhã. Um super beijo.